Sou Fernando Gaéber, sou de São Bernardo do Campo, sou, sempre serei apoiador e simpatizante do Partido da Causa Operária, um partido essencial e fundamental não só à democracia brasileira, mas à construção do socialismo no nosso país. Sou e sempre serei fã da Causa Operária TV, uma televisão e um jornal essencial para a conscientização sobre a nossa situação e a situação internacional, para a consciência da classe operária, dos trabalhadores. Acredito que a perseguição feita pelo STF é ilegal, pois fere o artigo 5º da Constituição. Alexandre de Moraes não tem nenhuma autoridade moral e ética para realizar o que está fazendo, pois atenta contra a Constituição, tornando-se um tribunal inconstitucional. Eu e toda a mídia da qual represento, tanto o próprio, aonde estiver, contem sempre comigo. O canal e os espaços do Fernando Gaéber e São Bernardo do Campo estarão sempre com vocês. Viva a Revolução!